Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Universidade do Bitcoin. Se você não é assinante do nosso canal, vai lá agora e clica se inscrever. Também clica no sininho, pois assim você receberá os melhores conteúdos de trading de criptomoedas antes da concorrência. Tudo bem? Então fique comigo até o final, que hoje nós vamos falar sobre a Ada Cardano. Até onde a Ada Cardano pode ir, tá bom? Fique comigo até o final. Vamos lá, roda a vinheta! Então galera, vamos lá. Hoje vamos falar sobre a Ada Cardano. Ela teve excelentes altos aí nos últimos dias. Nós, ali do Bitcoin Trader, nós estamos comprados nela já há um bom tempo. Nós não esperávamos que ela caísse tanto, como ela caiu. A gente está com um preço médio de 0.033 em 33 BTC, mais ou menos. Já está praticamente chegando ao valor que a gente tinha comprado no preço médio, no 0 a 0. E a gente deve segurar essa operação durante um bom tempo, tá? Estou aqui no nosso canal da Universidade do Bitcoin. Tem algumas matérias interessantes aqui. Então se você não acompanha o nosso canal, acompanha, vai lá, procura no Google. Ou coloca www.universidadobitcoin.com.br e clica aqui no sininho, tá? Esse aqui é o site oficial, tá? Existem algumas cópias aí, mas não é o site oficial nosso. É apenas um genérico, né? Se você quer realmente conteúdos de verdades da Universidade do Bitcoin, é universidadobitcoin.com.br. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a Ada Cardano. Vamos analisar a Ada Cardano. Estou aqui no gráfico dei 15 minutos. Vamos pensar aqui no gráfico do diário. Nós tínhamos algumas resistências, elas serem rompidas. A gente vê que o volume de compra, ele está bem alto, né? O primeiro volume que foi esse dia aqui, que foi no rompimento. Na realidade, um rompimento... Opa! Deixa eu botar aqui. Foi um rompimento de um ponto importante de congestão, que era no 0,025. Tá? 0,025. 0,0,025, né? Na realidade era o 0,025. Tinha um ponto de congestão aqui e ele rompeu. E nesse dia o volume financeiro foi gigantesco. Nós tínhamos um setup de compra no rompimento do 0,25. E ele foi até 0,28 e 30. Essa operação aconteceu, acho que depois da meia-noite, se eu não me engano. Teve muitos alunos aí que conseguiram fazer uma média de 8 a 10%. Eu fiz 10% nessa operação. E a partir daqui que ele rompeu, aí o Bitcoin teve uma alta grande no dia seguinte. Foi aquela alta de mil dólares em poucas horas. E aí muitos que estavam posicionados e já estavam com lucro altos na ADA, saiu da ADA para transformar em BTC e transformar em moeda Fiat e lucrar dobrado. Porque as pessoas tinham comprado a ADA Cardano com o preço do Bitcoin a 7.000, 7.100, 7.200. Quando o Bitcoin rompeu, a pessoa lucrou duas vezes. Lucrou com a alta do BTC e lucrou na ADA Cardano, porque tinha aumentado a sua quantidade de BTC. Então vamos supor, aquela pessoa que tinha um Bitcoin, se ela lucrou 10%, ela tinha 1,10 BTC. Só que ela comprou o BTC a 7 mil dólares e o BTC foi até 8. Então na realidade ele teve o lucro bem acima, né? Porque ele não tinha mais agora 8 mil, ele tinha 8.800 dólares, por exemplo, né? Se a gente fosse aumentar mais 10%. Então, para quem começou com 7 mil para 8,800, ele fez mais de 20% na operação em poucas horas. Então teve muita gente que voltou para a moeda Fiat. Com isso, a ADA Cardano teve uma queda, né? Teve uma queda aqui grande, uma queda grande no mesmo dia. Mas no final do dia, terminou recuperando. E o candle, o candle foi interessante, né? Porque deixou uma sombra aqui, mas não deixou uma sombra tão grande. Porque o mercado chegou aí a 0,24 e alguma coisa e depois retornou tudo de novo, né? E aí no dia seguinte teve uma quedinha aqui, mas logo depois retornou. E ele tem respeitado as médias móveis de 9 e de 21 dias. Essas médias móveis estão funcionando como suporte. Então isso é um ponto interessante. Nós vemos aqui no gráfico diário que ela veio de queda. Uma queda já durante um bom tempo. Veio caindo, 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 caindo. As médias móveis funcionando como resistência. Até que chegou nesse fundo aqui de 16,666, né? 3,666, né? O número da besta. E aí a partir daqui o mercado segurou, protegeu e não caiu mais. Aí ele bateu aqui e voltou e ficou nessa lateralização durante um tempo. Então ele ficou vários dias lateralizando. Que a gente chama do seguinte. A gente chama essa lateralização que é de o mercado estar pegando força, né? Então esse ponto aqui a gente chama quando o mercado está acumulando força, né? Você viu o seguinte, que ele veio caindo, 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 tá? Ele veio caindo. Caindo bastante, né? Caindo bastante. As médias móveis cruzaram para baixo. Ele vem tendo essa queda aqui. Veio desde o 0,53, 0,55 e veio caindo, caindo, caindo. Até que chegou um ponto. Bateu aqui no fundo. Deixou uma sombrinha. Um pequeno martelinho aqui. Opa! Um pequeno martelo aqui. Teve esse outro kendo aqui que já superou isso aqui. Mas bateu lá na resistência e voltou. Essa resistência aqui era do 0,25. Que já tinha batido aqui e aqui bateu de novo. Então tinha batido aqui, ó. Depois bateu aqui de novo, tá? Depois de novo, quis testar aqui. Então o que aconteceu? É que existia essa possibilidade aqui desse rompimento, né? Esses pontos aqui importantes. Que era um ponto importante de acúmulo do 0,20. Que era R$25,00, né? R$2.500. E isso tudo mundo já estava... Os analistas, né? Os traders que analisam a ADA e a Cardano vinham esperando esse rompimento desse acúmulo, né? Então o mercado ganhou força aqui, acumulou. Então tem muito disso, né? Se atente a isso. Moedas que caem, 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 caem. Chega um ponto que ela para de cair, dá uma acumulada, lateraliza e depois ela volta a subir. Principalmente quando já está num ponto muito baixo, né? A ADA e a Cardano estava a troco de banana. Era um preço muito abaixo do que a moeda tem de potencial. A partir daqui teve esse rompimento e o volume financeiro foi bem grande. Bem grande, né? Deu uma corrigida e voltou a subir de novo. Aí se a gente pensar no gráfico semanal... Vamos pensar no semanal. As possibilidades. A gente tem agora um suporte aqui no diário que é 0,3200. Então se romper aqui dá compra. E rompendo aqui ele tem uma possibilidade de andar até aqui, ó. Até o 34,24. Então dá uma operação de uns 7%, tá? 7%, tá? Que aí vai ser uma resistência forte, porque é uma resistência tanto no diário quanto no semanal. Toda vez que você tiver resistências diário e semanal, é resistência importante. Quando você tiver também suporte, que é tanto no diário quanto no semanal, também vai ser reimportante, tá? Então, é um trade aí que se romper pode ir até os 34,24, tá? Só tem um porém. Uma dica que eu dou pra você. O Bitcoin ainda não voltou a ter tendência de alta. Ele vem numa certa volatilidade. Então você que não está trabalhando com a ADA Cardano na moeda USDT, ou moeda USD, moeda Fiat, está trabalhando na paridade BTC, tenta fazer operações curtas. Ou seja, você vai lá, compra BTC, faz a operação, faz os teus 1,5%, 2%, transforma de novo pra BTC, transforma pra moeda Fiat e se mantém na moeda Fiat. Por quê? Senão você pode fazer 7% aqui, mas lá no BTC ele cai, e aí você acaba saindo da operação no 0x0 ou ganhando muito pouco. Então você tem que ter o tempo certo também de entrar. Onde você compra o BTC, entra na altcoin, faz o seu lucro, depois você transforma em BTC de novo, e aí transforma moeda Fiat, né? Como se fosse uma arbitragem em si, né? Rápida, né? É uma mistura de arbitragem com o trade ao mesmo tempo. Então as possibilidades delas são essas e a partir daí desse rompimento ela tem aqui até os 0,40 mais ou menos. 0,48. Eu acredito que a ADA tem potencial nessa primeira leva de alta, nessa primeira leva de alta, ela tem potencial de andar ainda até aqui. até aqui, tá? Então ela tem uma alta até os 0,47, 0,48. Então ela tem uma possibilidade de 50% ainda esse setup de alta, tá? Isso no primeiro momento. Um ponto importante, um ponto importante que você precisa analisar em algumas moedas é o seguinte. Vamos lá. Quando você pensa aqui no volume financeiro, ó, vem caindo aqui, tá vendo? Vem caindo, caindo, caindo. Mas olha o volume financeiro de venda, tá vendo? O volume financeiro de venda ele tá bem menor do que o volume financeiro de compra no semanal. Isso é importante. Por que é importante? Que essas pessoas que estavam vendendo aqui, né, não era hold. Não são pessoas que acreditam na moeda. Então muita gente não vendeu suas moedas, se manteram aqui. E agora tem muita gente voltando a comprar moeda, acreditando na moeda. Então você vê que o volume de compra ela tá sendo muito maior do que os volumes de venda. Então isso é um ótimo sinal. Porque você vê que o que tá entrando de compra é muito maior do que tá entrando de venda. Então as pessoas estão confiando mais numa alta da moeda do que numa baixa. Tá? Então isso a médio e longo prazo pra moeda é um ótimo fundamento, tá? Então você que tá operando, que já tá com lucro, quando chegar no teu ponto aí de setup, você pode realizar parte do seu lucro, né? Então você pode realizar, por exemplo, 50% do seu lucro, realiza 50% do seu lucro. E os outros 50% você espera andar mais um pouco. Ou você que tem mais experiência, quer esperar um pouco mais, espera um pouco mais. Mas eu vou segurar a ADA porque quando eu entrei na ADA, eu tenho a ADA tanto pra longo prazo, a minha carteira de longo prazo, como eu tenho a ADA pra swing trade. A nossa ideia da operação de swing trade era o swing trade pra 3 semanas, um mês no máximo. E a gente já tá nessa operação já há quase 2 meses, né? Então a nossa operação acabou demorando um pouco mais porque a baixa da ADA foi bem grande, né? Ela veio lá de cima até chegar aqui, né? Mas beleza. O mercado de criptomoedas você às vezes tem que ter paciência. O mercado, no geral, teve uma perda muito grande. Todas as moedas perderam muito valor junto com o BTC. E aí você tem que ter paciência. Você tem que estudar a moeda, tem que analisar o fundamento pra você não perder grana, né? Não sair no momento errado. Porque senão você acaba não saindo aqui em cima e vai vender logo aqui no momento que a moeda volta a subir novamente. Então, tá bem interessante. Tá bem interessante o fundamento da ADA. Eu acredito aí que ela pode tranquilamente e aqui essa operação vai até o 0,48, tá? Pra depois talvez dê uma corrigida pra voltar a subir novamente. Analisando o gráfico diário, você vê que os volumes de compra são muito fortes, muito fortes. Então, ela pode ter esses tipos de comportamento, né? Você vê aqui que ela subiu, ó. Vamos pegar aqui. Uma linha de tendência aqui. Uma linha de tendência. Ela subiu daqui até aqui. Aí depois ela caiu aqui, ó. caiu até aqui. Aí vamos ver se essa linha aqui tá do mesmo tamanho da outra. Aí depois ela... Tá vendo aqui? Tá praticamente do mesmo tamanho aqui, ó. Deu mais ou menos do mesmo tamanho. Então, se ela seguir esse comportamento, ela pode subir aqui. Agora ela pode dar uma corrigidinha aqui. De novo. Tá? Tentar corrigir até aqui. Tá? Até o 0,28 e 20, mais ou menos. Uma possibilidade, tá, pessoal? Não quer dizer que vai acontecer. Né? A gente analisa a gráfica, a gente analisa a tendência. Então, eu acredito que ela pode vir até aqui, mais ou menos. Até aqui, esse ponto. E depois voltar a subir novamente. E aí, fazer mais uma pernada dessa aqui. Pra cima. Vamos ver pra onde vai essa pernada. Até onde vai. Então, ela pode vir até aqui. Até o 35. 36, mais ou menos. Esse aqui, ó. Ó. Tu vê aqui que aqui tem uma resistênciazinha, ó. Tá vendo aqui essa resistência? Olha só que interessante, ó. Tem essa resistência aqui, que tinha batido, tinha voltado, que fica no 35, 73. Então, você vê que existe uma tendência dela seguir essa linha, sobe, desce um pouquinho, sobe, desce um pouquinho. Porque essa pernada aqui foi a mesma pernada dessa. Agora, vamos ver se essa pernadinha aqui, de correção, vai ser do mesmo tamanho dessa daqui. Se for do mesmo tamanho, depois ela romper, essa pernada, ela deve romper e andar no mesmo tamanho dessa pernadinha aqui. Essa é uma forma de você analisar o gráfico. E aí, você vê se existe alguma resistência próxima dessa pernadinha, que inclusive tem aqui, que é nos 35,81. Essa é uma maneira. Outra maneira de você analisar é você fazendo a retração de Fibonacci. Você pega aqui, a última baixa, vai até a última alta. Você vê, opa, você vê que ela, quando ela corrigiu, ela corrigiu até 0,50 da Fibonacci. Se eu jogar Fibonacci de novo aqui, fazer mais uma Fibonacci aqui, pegar daqui para cima. Se ela andar nesse mesmo comportamento, deixa eu botar essa aqui para cá, para não ficar misturada aqui, senão mistura e não entende nada com nada. Se ela andar nesse mesmo padrão aqui, se ela andar no mesmo padrão, ela pode vir até 0,28 e 39, que é mais ou menos aonde que eu falei da linha. Está vendo? Essa linha de tendência que eu tracei aqui, ela também está respeitando uma linha da Fibonacci. Então, se ela fizer a mesma pernada, a mesma pernada que ela teve aqui de correção dessa primeira aqui, ela pode vir até 0,50 da Fibonacci. Quissá 0,61, que é um ponto interessante. 0,61 da Fibonacci é um ponto mágico para os traders. Então, se você quer entrar, você pode esperar uma possível correção, entra com um pedaço aqui no 0,28 e 39, 0,28 e 40, e o outro pedacinho você entra aqui no 0,27 e 51. Então, é uma possibilidade, se ela seguir a mesma tendência. Como é que eu fiz aqui? Eu primeiro, eu peguei a linha de tendência e tracei a primeira pernada, daqui para cá. E aí, eu copiei para cá e me disse se essa pernada aqui foi do mesmo tamanho, comprovou que foi do mesmo tamanho. Aí, eu peguei essa pernadinha aqui de correção, copiei e joguei para essa pernadinha aqui, deduzindo, dentro de uma probabilidade, se ela seguir uma tendência, que ela pode vir até aqui. A partir daí, eu vi que, se ela seguir essa tendência, ela pode criar mais uma pernada, como foi anterior, chegando até aqui. chegando até aqui, eu vi se esse ponto bate dentro de uma possível resistência. Sim, bate dentro de uma possível resistência. Então, se você entra aqui embaixo, automaticamente, você vai ficar ligado nesse ponto, porque, além de estar seguindo uma tendência de pernada de alta, pode vir testar essa resistência, que é essa resistência que está aqui. Então, são dois fatores importantes. Depois, eu peguei a retração da Fibonacci e tracei a pernada daqui para cá, que foi aonde que a gente está aqui, nessa pernada de linha de tendência, e eu vi que ela seguiu a tendência de 0,50 da Fibonacci. Se ela seguir essa mesma tendência de 0,50 da Fibonacci, no máximo 0,61 da Fibonacci, é mais um ponto importante para saber que ela está seguindo uma linha de tendência. E tem pessoas que usam ondas de Elliot e outras tendências, que eu não tenho esse tipo de conhecimento, eu não sei todos os indicadores, eu procuro estudar aquilo que faz mais sentido para mim e que dá certo. Existem diversos outros indicadores interessantes que você também pode estar analisando, pode estar colocando dentro da tua análise. As pessoas colocam outras análises também. Mas foi desse jeito que eu tracei aqui para você só ter uma ideia de como é que funciona. E quando eu faço as operações de day trade, eu analiso as médias móveis e eu analiso o estoque RSI. Tá bom? Então fique ligado nessas possibilidades aqui. Deixa eu apagar esse negócio aqui para ficar melhor. Essas são as possibilidades que nós vimos aqui na Ada Cardano. Então tem muita possibilidade. Como eu falei, meu primeiro objetivo ficaria aqui no swing trade. Eu estou com preço médio de 0,33, que já está próximo de bater meu preço médio. E o meu primeiro objetivo seria aqui no 0,47. Tá bom? Se eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui quanto é que vai ser o meu gain. O meu gain e o gain dos alunos. Se eu botar aqui no 0,33, mais ou menos de média, preço médio, se eu traçar daqui para cá, a gente vai ter um gain aí de 45%, né? Quase 50%. Foi um trade um pouquinho mais demorado, mas paciência, né? Ninguém esperava que as cripto iam cair tanto, né? Mas a operação continua, né? Ela continua e vamos aguardar essa operação. Você que não está na operação, se atente a essas dicas que eu dei, essas possíveis correções e entra fracionado, né? Não entra tudo de uma vez só, né? É... Ah, e outra coisa, né? É sempre importante você saber que esse mercado é de grande risco e você pode perder seu dinheiro, né? Então, aqui eu dou algumas dicas para você, mas a responsabilidade é sua, não é minha, né? Eu não estou te dizendo para comprar ou para vender. Eu estou dando dicas para você, tá bom? É... Tá, deixa eu ver coisas importantes. Então, nós vimos o volume, você viu que o volume é considerável, bem maior do que os outros, volume no semanal também forte, mas nos tempos menores ela pode ter as correções, né? Tempos menores não vai ficar o tempo inteiro subindo, né? Ela sobe, desce, sobe e desce, né? Mas ela está respondendo muito bem, tu vê, ó, que respeita as médias móveis, sobe, respeita as médias móveis, então agora ela pode vir aqui de novo, aqui, testar, para depois voltar, subir de novo, e assim vai. Então, isso é um ponto bem interessante da moeda e questão de comportamento. Um possível day trade agora é no rompimento do 0,32. 0,32 é um day trade aí que dá para você fazer aí 1,5% e 2%. Tira o rápido, faz teu 1,5% e 2%, pula, faz teu lucro e ponto. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que eu tenha contribuído para você nessa análise da ADA. A minha ideia é sempre trazer de uma forma simples para que você entenda como funciona. a ideia em si do mercado. As minhas análises são dentro daquilo que eu acredito, daquilo que faz sentido para mim. Eu procuro não olhar outros analistas, respeito os outros analistas e procuro trazer aqui uma linguagem mais simples. Eu já fui aluno, sei como é que é e o meu foco de ensino é sempre trazer a simplicidade para que você mesmo, mesmo você que está começando agora, não tem muito conhecimento desse mercado, você possa entender e possa começar a gostar, se apaixonar e aí você pode se aprofundar e entender mais, conhecer mais, tá bom? Se você quer fazer parte do nosso curso do Bitcoin Trade, aprender a operar, ter sustentabilidade nos seus lucros, trabalhar seu mindset, clica aqui no link abaixo e peça mais informações, tá bom? Vou pedir para o pessoal da minha equipe deixar o link em descrição aqui, tá? A gente se fala nos próximos vídeos, deixe seu comentário, deixe seu like e muito obrigado por você acreditar no nosso trabalho. A gente se fala, até mais, tchau, tchau, fui!